onde encontrar produtos com até 18% de comissões para divulgar como afiliado da Shopee e assim aumentar os seus ganhos. Se você é afiliado da Shopee e não tem obtido resultados tão promissores quanto falam por aí, então fica até o final deste vídeo que eu vou te mostrar uma forma para você aumentar os seus ganhos. Oi gente, meu nome é Maís e se você é novo aqui neste canal, eu sempre falo sobre o programa de afiliado da Shopee. Então já se inscreve para receber mais conteúdo como este e deixa o like neste vídeo que com certeza ele vai te ajudar demais. Uma das coisas que eu sempre falo para vocês é de sempre explorarem as ferramentas que a Shopee nos dá para que possa nos ajudar a vender como afiliado da Shopee, tá? Então eu vou mostrar para vocês as inúmeras ferramentas que você pode encontrar aqui, que muitas das vezes a gente se limita só a essa página inicial da Shopee e acaba deixando de lado o painel de afiliados. E no painel tem várias funções, vários recursos que pode estar te auxiliando aí a aumentar seus ganhos. Então vamos lá, o que interessa, eu vou clicar no meu painel de afiliados. Bom, quando chegar aqui, existe projetos e oferta. Nessa opção de projetos e oferta, tem três formas de você divulgar e aumentar os seus ganhos, né? Ganhando comissões de até 18%. Vou clicar aqui em campanha. Nessa opção de campanha, sempre aparece uma campanha para você divulgar, que geralmente te paga bem. Deixa eu clicar nessa campanha aqui para você ver. Ó, você clica aqui, tem alguns produtinhos com oferta, você divulga e ganha comissões muito boas. Deixa eu clicar aqui para vocês verem, não tem noção. R$ 26,00 você ganha com esse produto aqui, tá? Também tem essa daqui. Aqui também tem essa outra campanha, na qual você vai estar divulgando aí, participando da premiação, divulgando os produtinhos e etc. Tudo isso ajuda aí você a aumentar os seus ganhos como afiliado da Shopee, participando dessas campanhas de afiliado. Porém, gente, não é aqui que você vai clicar, tá? Você vai clicar aqui, ó, na opção de lojas, ofertas de loja. Bom, mas eu estou vendo aí comissões de até 12%, 7%, 10%, calma aí. 8%, tem várias lojinhas participando das campanhas. Lembrando que essas lojas é como na Privalha, elas ficam aqui disponíveis até xData, depois elas saem daqui e entram outras lojas, tá? Então, eu vou ver uma loja aqui, vou ver uma loja aqui do meu interesse, tá? Vou voltar aqui em cima, vou ver algo do meu interesse, vou clicar, vou vir nessa daqui 12% de comissão, vou abrir, tá? Para a gente ver. Quando você clica aqui, você percebe que as comissões vão muito além do que 12%, por exemplo. Ó, 15% de comissão, esse produtinho aqui, vamos ver esse aqui, ó, 15%, tá? Aí você vai vendo o produtinho que 15%, daí você clica e procura outros produtos, até encontrar um produto da comissão boa. A Lovito, por exemplo, tem ofertas muito boas de comissões. Ó, a Lovito, 13% de comissão, tá vendo? Então, você não pode apenas clicar em cima e desistir. Não, você vai procurando o produto e esses produtos têm comissões de até 18%. Ó, esse aqui é 13% na Lovito, o máximo. Daí eu vou procurando algo que poderia ser do interesse do meu público. Aqui, por exemplo, 13%. Você vai lá e procurando os produtinhos que você quer divulgar de acordo com o seu nicho, tá? E você clica em cima para ver a taxa, tá? Comissão de extra de 13%. Aí aqui, tudo isso você vai clicando. Lembrando que para ver o valor, você tem que clicar no produto que você quer divulgar, tá? Então, nessa opção de lojas aqui, você encontra muito essa opção de ganhar comissões mais altas, tá? Lembrando que eu já vi até 18,5%. Eu não estou conseguindo encontrar no momento, mas se você pesquisar bem aqui, você encontra, tá? E também tem outra opção aqui para vocês, né? Para facilitar a sua vida, que é a comissão extra. Muitas das vezes a gente deixa de lado e vai divulgar um produto diretamente na página inicial da Shopee, onde a gente poderia estar divulgando o mesmo produto e ganhar isso aqui de comissão nele. Tá vendo? 11%. Ó, deixa eu ver aqui, ó. 7%. Entendem? Nessa opção de comissões extras, elas pagam comissões bem mais altas comparado aos produtos que você gera o link diretamente na página inicial da Shopee, tá bom? Então, antes de divulgar seu link diário, vem aqui e vê as ofertas das comissões extras, tá? Se tem algum produtinho do seu nicho, do que você está divulgando aí. Eu falo do seu nicho porque eu sempre divulgo produtinhos mais de casa, de enxoval, sabe? Ó, você clica, divulga aí e assim aumenta os teus ganhos, tá bom? Então, pessoal, a dica que eu dou pra vocês pra encontrar comissões mais altas de até 18% é vocês virem aqui nessa aba, como eu falei pra vocês, tá? Na aba aqui em cima de ofertas de loja. Selecionar a loja que você quer. Você pode pesquisar aqui em indicados, em oficial, tá? Geralmente os indicados é onde tem a comissão bem mais alta também. Vai procurando produtinho, o que tiver comissões mais altas de acordo com o seu nicho, aí você vai divulgando. Porque isso vai aumentar significamente... Porque isso vai aumentar significamente... Porque isso vai aumentar signific... Porque isso vai aumentar signific... Porque isso vai aumentar significativamente os seus ganhos como afiliado da Shopee, tá certo? Então, o vídeo foi esse. Espero que esse vídeo aí te ajude aí com essa dica. Pra você sempre, antes de gerar o seu link de afiliado, vir aqui e olhar as lojinhas, tá? Por exemplo, tem até lojas oficiais da GamiRé, por exemplo. Você divulga aí e já ganha comissões muito boas. Ó, vou compartilhar aqui pra vocês verem. Compartilhar pra você ver. Tá vendo quanto você ganha? R$9,00 se você vender isso aqui. Então, comissões muito boas. Tá? Então, aguardo vocês em breve nos meus próximos vídeos. E aplica aí essa ideia que eu te mostrei aqui no vídeo. Fui!